E aí rapaziada, aqui é o Gigo, top laner da Red Canis, e hoje eu tô trazendo um Red Tips aqui, DJs pra vocês, campeão que tá muito forte no meta, campeão que tá muito forte na solo kill, que consegue carregar um jogo solo se você for muito bom. Vou falar tudo o que vocês precisam pra ter uma partida muito boa com ele, vou falar de runa, de lane phase, vou falar de early game, mid game, late game, vou falar tudo o que vocês precisam fazer no jogo pra ter sucesso com o campeão, ok? Começando pelas runas, a gente tem a clássica dele que é o Aery, que é uma runa que dá muita pressão na lane phase, é uma runa que é muito boa pra você dar o combo do EQ, porque ela vai procar, vai dar muito dano. Seguindo aqui pela árvore, a gente tem a mana flow, ele é muito bom, porque cada skill que você acerta, você vai estacando um pouquinho de mana, e DJs é um campeão que sofre bastante de mana, então das 3 é a melhor aqui. É, árvore de baixo, o foco absoluto vai te dar um ADzinho extra, e isso é muito bom. Chamuscar, você pega pra lane, porque vai te dar uma troca muito melhor, assim, sabe? Você vai dar dano conforme você acerta seu EQ. Porque tem gente que gosta de tempering storm também, sabe? Pra você escalar mid game, late game, dar bastante dano, mas eu prefiro chamuscar. É, o que geralmente as pessoas pegam aqui na árvore de dominação é o gosto de sangue. Na lane é muito bom, porque cada ataque que você dá, ou cada skill que você acerta, você recupera um pouquinho de vida, e isso é muito bom, sabe? Porque, tipo, geralmente você vai dar um ataque lá, vai dar um ataque no cara, vai perder um pouquinho de vida pros minions, e isso aqui recupera muita vida, é muito bom mesmo. Tem gente que gosta desse aqui também, porque a hora que você pula com o martelo você dá bom dano com a letalidade, mas esse aqui vai ser melhor na maioria dos casos. Caça vorais, você vai curar nas suas skills, não tem uma muito melhor aqui, talvez essa aqui, que você corre e, tipo, e consegue dar um roaming melhor, mas essa aqui vai ser sempre melhor. É, as runas, você pega duas de AD, tem gente que gosta de attack speed também, mas a de AD é melhor, não tem por que você pegar tanto attack speed. E aqui varia de contra quem você tiver na lane, se você tiver contra o campeão, a desse pega armadura, se você tiver contra o campeão, a pessoa pega resistência mágica, se do outro lado tiver muito dano misto, você pode pegar defesa, mas em geral é sempre melhor essas duas. Falando de runa também, eu esqueci de falar, o ímpeto gradual é muito bom em algumas matchups em que você não tem como escapar do seu campeão, por exemplo, Silas. Silas é um campeão que hoje tá muito forte, se ele conseguir te dar um all-in, você sofre bastante e talvez não consiga sair dele, talvez você morre, entendeu? E ímpeto é muito bom pra você sair vivo desses casos e correr bastante pra ele não te matar. Ah, e tem gente que gosta de pegar inspiração do segundo também, pegar botinha ou biscoito, que é bom pra lane, ou com down biscoito, ou com down bota, é muito bom também, mas eu prefiro dominação. Hoje eu tô aqui com o replay do Rascal, que é o top laner da Kingzone, que é um time que é muito forte lá na Coreia, e o Rascal com certeza é muito bom de Jayce, eu já vi esse replay antes. Ele consegue ganhar um game solo de Jayce, porque ele consegue rodar muito bem o jogo, ele sabe o papel dele no game, ele tem consciência das coisas que ele faz, e eu vou mostrar tudo isso pra vocês nesse replay. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo do Jayce no começo do game? O Jayce é um campeão que tem muita, mas muita pressão na rota, ele é um campeão que é conhecido por se sobressair nas matchups, e seu objetivo é aproveitar disso, sabe? É aproveitar suas trocas early game, aproveitar o poder que você tem de all-in. Deixa eu dar um exemplo aqui, ele ganha muitas trocas assim no auto-ataque, ele bloqueia muito o inimigo que você tá contra, por exemplo, contra a Lissandra aqui. Lissandra não tem o que fazer, porque é um Jayce level 1, ele tá muito forte, ele tá só spamando skill, ele tem consciência sobre tudo disso, e ele só matou a Lissandra, muito bem jogado por ele. Aí, ó o que ele fez, ele sabia que ele podia só tomar o gank do Xin Zhao, e a coisa mais importante de Jayce é você não pode tomar gank bobo, porque Jayce é um campeão que se você fica atrás, você não vai ter quase impacto nenhum no jogo. Então você tem que jogar muito consciente do jungle inimigo, senão você é menos 1 no jogo, sabe? E ó, vocês também podem notar nessa play em específico, que o Jayce é um campeão que se tentam ir nele, se tentam conseguir uma boa troca com ele, ele só joga o cara pra longe e fica numa posição safe, sabe? Voltando a lane phase aqui, a wave tinha puxado pra torre dele, agora a wave dele começa a puxar em direção a Lissandra, e olha só o que ele faz. Ele não deixa a Lissandra farmar, ele fica sempre na frente da wave, porque ele tem consciência que se a Lissandra tentar pegar algum farm, ele vai punir. Qual que é o papel do Jayce no mid game? O papel dele é simplesmente puxar a lane, tentar dar um EQzinho no cara ali, botar pressão e rotar. O papel dele é sempre rotar. O que ele vai fazer? Ele vai puxar a lane, ele vai rotar pro mid e vai conseguir uma boa teamfight. Consegue um EQzinho ali, ele mata a Leblanc, e agora puxa a wave pra eles, bate na Lissandra. É um campeão que é muito forte, que tem muito dano e abusa muito disso. Então o que é que você tem que fazer no mid game? Você tem que puxar a sua rota e rotar pro seu time, porque quando ele junta com o seu time, ele fica muito forte pra fazer... Sabe aquele aranha, aquele que fica um monte de gente no vai e volta ali, no mid. Ele é muito forte nesse tipo de ocasião, porque ele só fica poucando os caras com EQ, ele consegue fazer um ótimo trabalho com isso. Agora sobre seus counters, counters de Jace, que é um boneco que não tem muito counter, porque a rota dele é muito forte, ele impõe muita pressão. Geralmente não tem muito counter, mas tem alguns que conseguem lidar bem com ele. O Iorik, o maior counter dele. O Iorik, ele vai pegar os fantasminhas dele, no começo ele sofre um pouco pro Jace, mas a partir do level 3 pra cima, ele consegue chamar os fantasminhas dele e prender ele na gaiola. E o Jace não tem muito o que fazer, sabe? O Urgot, é um campeão que lida bem com o Jace também. Porque ele é hand, ele consegue trocar um dano bom, ele tem aquele escudo pra defender um pouco do Polk. No level 6, ele tem aquela ult mais forte com o Ignite. O outro counter pra mim é a Irelia, uma Irelia bem jogada, ganha de Jace, porque a Irelia no level 6, ela tem um potencial de win muito forte. Ela vai acertar ult no Jace, ele vai morrer, não tem o que fazer. Até lá a Irelia também sofre um pouco, mas a partir do level 6, a matchup vira totalmente pra Irelia. Camille é um bom counter também. Camille é um boneco que chega bem fácil no Jace. Em geral, qualquer outra matchup, eu acho que o Jace lida muito bem. Principalmente contra magos. No mid, ele tá sendo bastante usado contra magos, tipo Ryze, Victor, Zoe, Syndra, Lissandra. Ele se dá muito bem contra magos, geralmente. Na rota do topo, ele se sai muito bem contra champions milis, porque ele consegue abusar do seu range, ele consegue botar muita pressão. Por exemplo, o Darius. Darius é um boneco que não clica contra Jace. Jace se sai muito bem contra ele. Contra GP, ele se sai bem. Contra Fiora, ele se sai bem. Contra Riven, ele se sai bem. Contra Ilaoi, ele se sai bem. A maioria das matchups do top vai ser sempre favorável pro Jace. Contra Sion, ele tá melhor agora. Sion tava bem forte antes, mas agora ele consegue impor pressão. Agora eu vou falar sobre a ordem de skills do Jace. Você vai sempre maximizar o Q. Sempre começa maximizando o Q. Depois o W. E depois o E. Q, W, E. Quase sempre. As pessoas costumavam opar o E de segundo. Segunda skill. Quando tinha bastante tank top. Porque o E do martelo dá dano baseado na vida do inimigo. Então, quando você for contra um tank top, você pode maximizar o E de segundo também. Mas, em geral, o W tá muito bom. Como eu tava falando, então, o possôr corrupto vai ser seu item inicial. O Jace é um campeão que vai sempre basear bastante em dano, penetração e cooldown. Então, geralmente, seu primeiro grande item vai ser Yomu e Drakhtar. Porque letalidade, AD e cooldown é muito importante pra ele. Ele não tem outros itens que são mais eficazes, como o primeiro e o segundo item. E botas, esqueci de falar da bota também. Geralmente vai ser passos de mercúrio. Se tiver muito champion com controle de grupo lá. Ou algum champion com muito dano AP. Se você tiver enfrentando um AP top, como o Rambo, por exemplo. Você faz passos de mercúrio. E se tiver contra algum AD top, você faz ninja tab pra ficar expletando o cara. Continuando a linha de raciocínio do Jace, então. A gente vai buildar Black Cleaver de terceiro. Dominic de quarto. E de quinto item, é o mais volátil. Você pode fazer tanto o Anjo Guardião pra ter um pouquinho mais de defesa e durabilidade numa teamfight. Pode fazer Limear da noite pra ganhar um pouquinho mais de letalidade. Se você tiver numa posição de ficar bem safe numa teamfight. E tem gente que gosta de fazer acidenta por sank. Pegar um pouquinho de lifesteal também. Não é ruim. Mas eu prefiro Limear da noite porque dá ainda mais letalidade pro Jace. E seus combinhos de EQ ficam cada vez mais fortes, sabe? Setup ideal de ward e pink pro Jace é... Aqui uma pink é boa, aqui uma ward se o jungle dos caras for gankar pela lane. E aqui uma ward se ele for gankar por aqui. Desse jeito você tá completamente protegido dos três lugares que o cara pode te gankar. Outro setup que eu gosto muito de ward no Jace também pra ficar protegido é uma pink aqui. Uma ward aqui. E uma ward aqui, ó. Nos golems do cara. Desse jeito você também vai estar bem protegido das seres intadas. Porque, como eu tinha falado, se o jungle vier gankar pela lane, acho que ele nunca vai ir reto na lane assim, sabe? Ele sempre vai pros golems, aí ele pode vir pra cá e chegar aqui. Então, eu acho que essas três ward vão ser setup muito bom também. Então, geralmente a lane. O que você vai querer fazer? Sempre que você tiver seu EQ up, você sempre vai tentar acertar o cara. Ó, algumas dicas de EQ. Qual que é o problema do EQ que eu gosto de fazer? Por exemplo. A wave tá toda aqui no meio e o cara tá por aqui tentando desviar, sabe o que eu faço? Aqui eu vou ter visão por causa dos minions. Deixa eu simular com uma ward. Aqui eu vou ter visão por causa dos minions. Eu gosto de voltar e usar o range máximo do EQ. Porque aí é muito difícil você errar. Entende? Porque o EQ vai estar em toda essa área aqui, quando você atira de longe. E ele não vai passar reto. Ele sempre vai ficar na área que você quer que acerte. Independente do cara desviar ou não. Entendeu? Porque se eu jogar um pouquinho pro lado. Ele ainda assim vai pegar. Porque ele não vai lá pra trás. Ele vai continuar na área que você quer que acerte. Outra coisa que é legal na lane também, por exemplo. Vou simular esses bonecos aqui como os minions melee. E simular esses como os minions de trás. Se o cara estiver bem recuado. Estiver jogando bem passivo na lane. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando você está com a forma melee. Que é o seguinte. O seu Q tem uma área pra acertar. Toda essa área aqui por trás. Vai pegar nas pessoas que estão em volta. Entende? Então por exemplo. Se você der o Q nos minions de trás. Pode pegar no cara que está atrás. E o cara que se posiciona atrás dos minions de trás. E tomar esse Q. Ele vai tomar slow. E consequentemente você vai conseguir dar todo o seu combo nele. Na lane basicamente só tem esses dois tricks mais importantes. Agora a gente vai falar sobre o combo de all-in do Jace. Se o cara estiver, por exemplo, dando face check. Todo primeiro auto-ataque das suas formas. A forma de canhão ou martelo. Todo primeiro auto-ataque ele tem um bônus. A forma de martelo. A forma de canhão, desculpa. Ele tira armor e resistência do cara. Tá vendo que dá um raiozinho em cima dele? Ele tira armor e resistência do cara. Eu gosto de dar um auto-ataque. Um EQ. Transformar no martelo com o W do canhão. E dar 3 hits com o martelo. Vou mostrar pra vocês. Aí 3, 3, 3. Dá o E. Dá um combo que dá muito dano mesmo. O combo se o cara estiver dando chase, por exemplo. É a mesma coisa do combo que eu mostrei. Só que sem esse auto-ataque inicial, sabe? Você vai dar o EQ. Vai dar o W. Vai transformar no martelo. 3 hits e dá o E. Agora é um combo pra você sair de gank. Se com as wards mesmo assim você não conseguiu se defender. Acabou cometendo um erro. O que vai acontecer? Vai ter 2 caras te dando chase. E por exemplo. Um Skarner e um Maokai. Digamos que os 2 usem todos os seus controles de grupo em você. E você saiu com muita pouca vida. O que você faz? Você vai estar na forma de canhão. Você vai botar o E. Jogar alguém pra trás. E sair correndo. Entendeu? Porque seu E dá movimento speed. E você vai jogar o cara pra trás. Vai ficar num range considerável. E uma coisa que muita gente faz de Jace também é. Puxou a rota. Não consegue pegar a barricada. Eles vão no heal. Eles descem mid. Dá um EQ no mid laner dos caras. Vai tirar um ótimo dano. E depois volta pra lane. É uma coisa muito legal de se fazer também. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Da minha experiência com o Jace. Como sempre eu também tenho bastante a aprender. Então o que eu sei de conhecimento eu tentei passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de champion aí. Que vocês querem que eu faça. É só deixar nos comentários que eu vou trazer pra vocês. Ok? Abraço. Tchau.